Na educação física a gente escolhia qual era, eram dois semestres, então a gente escolhia o que a gente iria fazer, qual é a modalidade que a gente faria nos dois semestres. Eu fiz um de musculação, que era no centro de educação física, e a outra opção que eu escolhi foi caminhada. E nessas caminhadas a gente acabou conhecendo uma universidade que para nós era muito distante. A gente sabe que a universidade tem vários, vários, vários hectares, mas a gente não sabe, não costumava circular. Então a gente fazia voltas, passava por açudes, eu tenho até uma foto ainda que a gente registrou na época. Então eram aulas muito prazerosas, que a gente tinha, além, claro, do contato com os colegas, a gente tinha contato com a natureza.